O que faz essa vida, seja para o bem ou seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal, O que faz essa vida, seja para o mal,